Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algumas notícias do mundo da tecnologia. Vou falar sobre o WhatsApp, que tá lançando uma nova função aí, assim, que vai dar o que falar. Vou falar também sobre uma nova atualização, se é nova é atualização, né, logicamente, pro Galaxy Bud Plus. Você que tem o Galaxy Bud do ano passado, você vai receber uma atualização também muito maneira. E vou falar também sobre uma lista dos smartphones mais vendidos do mundo. Que foi liberado aí na última semana e com certeza você vai se surpreender com o resultado. Então não sai daí, já vai deixando aquele like super maneiro, se inscrevendo se você não é inscrito. E vamos começar essa conversa depois da vinheta. Então vamos lá galera, a primeira notícia aí é sobre o WhatsApp. O WhatsApp, de acordo com o site WABetaInfo, que é o site que faz normalmente esses vazamentos sobre as funções do WhatsApp. A plataforma tá testando uma nova função que você vai, meio que programar, tá testando uma função nova, né, que na verdade essa função já existe no Telegram, por exemplo, que você vai programar a destruição de uma foto. Você manda aquela foto pro amiguinho e você não quer que esse amiguinho guarde aquela foto, né, que salve aquela foto. Eu não vou dar detalhe aqui das formas de uso que isso pode ter, mas basicamente é isso. Você vai mandar aquela foto e você vai poder programar essa foto pra se autodestruir, tá. Muito maneiro, muito legal essa função no WhatsApp, mas como eu já falei, já existe no próprio Instagram, né, que tem a tal da bombinha lá e também já tem no Telegram, que você programa lá 20 segundos, 10 segundos e tal, e aquela mensagem se autodestrói. Mas é bacana ter essa função aí no WhatsApp. Diz aqui embaixo pra mim o que você acha dessa nova função e se você quer essa função aí no seu WhatsApp, beleza? A próxima notícia é sobre a atualização no Galaxy Bud Plus, né, que é o Galaxy Bud do ano passado. Eu tenho aqui o Galaxy Bud Pro, tenho o Galaxy Bud Live e tenho o anterior, que é o Galaxy Bud Plus, que é aquele da casezinha que parece um feijãozinho, assim, eu vou deixar a foto aqui, ó, vai aparecer a foto aqui. Esse aí é o Galaxy Bud Plus. A Samsung liberou uma atualização que esse Galaxy Bud Plus vai ter algumas funções do Galaxy Bud Pro, desse aqui, cara. A novidade aí dessa atualização, ou melhor, as novidades dessa atualização, é a possibilidade de você trocar de dispositivos que já estiveram conectados ao seu Galaxy Bud. Por exemplo, eu uso aqui o Galaxy S21 Ultra e o Galaxy Note 20 Ultra. E se eu tiver com o Galaxy Bud Pro, né, no caso aqui, é o que eu tenho. Mas essa função vai estar disponível no Bud Plus também. Se eu quiser transferir o Bud Pro do S21 pro Galaxy Note, eu tenho como fazer essa troca ali de uma forma bem rápida, né, bem dinâmica. Antes, essa função só tinha no Bud Live e no Bud Pro e agora vai ter também, a partir dessa atualização, pro Bud Plus. Cara, tanto Bud que eu até esqueço, mas vai ter essa função agora no Bud Plus. E além dessa nova feature, vai ser acrescentado também um novo menu pra você poder operar ali, alterar funções do seu Galaxy Bud Plus direto no menu do Bluetooth. Não precisa ir no aplicativo Galaxy Wearable, não precisa. Você vai direto no menu de Bluetooth e vai aparecer ali uma série de opções pra você alterar direto no menu de Bluetooth. Então já verifica aí se o seu já está atualizado, já tem essa atualização liberada, ativa aí, atualiza e diz aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa função. E a terceira notícia é aquela que eu falei que você vai se surpreender com a lista que eu vou passar aqui pra vocês, que é dos smartphones mais vendidos no mundo no ano de 2020, né, no caso, o ano passado aí. Cara, eu tô bem surpreso. Eu vou passar pra vocês aqui quais foram os smartphones do décimo pro primeiro. Vamos botar aqui, vou mostrar a lista aqui pra vocês. O décimo mais vendido com 14 milhões foi o iPhone 12 Mini. O nono mais vendido com 15 milhões foi o Redmi Note 9 Pro. O oitavo foi o A11, tá, inclusive eu tô até com um aqui, mas, ô bicho, meu Deus, que telefonezinho ruim, véi. Mas vai lá, beleza. Com 15,3 milhões de unidades vendidas. Em sétimo lugar vem o iPhone 12 Pro Max, com 16,8 milhões de unidades vendidas. Em quinto lugar só... Sexto, quinto e quarto só Samsung. O sexto lugar com o A01, o quinto lugar com o A21s, e o quarto lugar com o A51s, beleza? Aí agora aí o pódio top 3, cara, é surpreendente, velho. A Apple desbancou geral, a Apple desbancou geral. Terceiro lugar, iPhone 12 com 23,3 milhões de unidades vendidas. iPhone SE 2020 com 24 milhões de unidades vendidas. E, assim, disparado, o iPhone 11. Cara, o iPhone 11 é o smartphone mais vendido no mundo. Com nada mais, nada menos do que 64,8 milhões de unidades vendidas. Eu, particularmente, fiquei surpreso. Eu não tinha dúvida que estaria entre Samsung e Apple ali, né, a liderança. Mas, cara, você tem uma ideia? O primeiro lugar tá com 64 milhões, o segundo lugar tá com 24 milhões e também é Apple. O terceiro lugar com 23 milhões e também é Apple. E só em quarto lugar, com 23,2 milhões, tem um smartphone da Samsung, cara. Eu fiquei muito surpreso com essa lista. Diz aqui embaixo se você já esperava ou se você achava que ia estar um pouco menos distante, né, essa diferença ali. Diz aqui embaixo nos comentários pra mim, beleza? Galera, esse foi mais um vídeo de notícias aí. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é um formato novo que eu tô testando aqui no canal. Diz aí pra mim se vocês gostam, se vocês querem mais notícias do mundo da tecnologia durante a semana ou, sei lá, uma vez na semana. Diz aí embaixo pra mim. Vamos trocar essa ideia. Me segue lá no Instagram porque lá também eu tô trocando ideia com vocês direto nos stories e também no direct, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve. Tamo junto, valeu, é nóis, fui! Tchau. 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 Tchau.